Olá, neste Boletim da Saúde você vai ver o avanço da ciência e da tecnologia contra o mosquito da dengue. E mais, o que é e como evitar a conjuntivite? Mosquito contra mosquito, assim funciona a tecnologia Volbachia, uma bactéria colocada em laboratório em mosquitos Aedes aegypti, que impedem que eles carreguem os vírus que causam a dengue, zika e a chikungunya. Confira detalhes na reportagem. Não existe luta contra a dengue isolada. Essa não é uma luta do cientista. Ah, então quer dizer agora que esse mosquito que vem nunca mais vai ter dengue? É um somatório de ações. Ele é uma parte da arma. Combater o mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, é uma das prioridades do governo do Brasil. Essas doenças causam internações, matam ou deixam sequelas. Contra esse mal, o Ministério da Saúde tem investido em uma série de ações, entre elas a implantação do método Volbachia. A tecnologia inovadora usa o próprio Aedes aegypti para combater essas doenças. Vamos explicar. O Volbachia é uma bactéria que, quando inserida no Aedes, impede que o vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam dentro desses insetos. A Volbachia, como um método de controle sempre visto, como já foi dito aqui, de forma complementar, ele acaba de ser, a partir da Conferência de Medicina Tropical nos Estados Unidos, ter mais um exemplo de validação da sua eficácia na redução dessas arboviroses. O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já anunciou que no ano que vem, outras cidades receberão Aedes com Volbachia. Mesmo com o avanço da ciência contra o Aedes aegypti, prevenção também faz parte do combate. É preciso eliminar os criadouros e evitar o acúmulo de água, onde o mosquito se prolifera. Somando vacina, somando Volbachia, somando educação, somando atenção primária, somando boa gestão fiscal, somando isso tudo, pode ter certeza que o Brasil vai dar uma resposta, que o mundo vai poder usar no enfrentamento dessa doença que causa tanta morte, tanto sofrimento, tantas epidemias e tantos gastos, mundo afora, em saúde. Quem já teve conjuntivite sabe, é ruim demais e até enxergar fica difícil. Conheça no vídeo a seguir o que é a conjuntivite, suas causas, sintomas, tratamento e formas de prevenção. Você sabe o que é conjuntivite? O nome conjuntivite é dado porque a doença afeta a conjuntiva, membrana que reveste a parte branca dos olhos. A conjuntivite é uma inflamação que afeta os olhos. Além de inflamados, eles podem ficar vermelhos e com muitas lágrimas, apresentar secreção esbranquiçada ou compuls, coceira, dor ao olhar para a luz, visão borrada e sensação de areia nos olhos. As pálpebras também ficam inchadas e grudadas. Esses sintomas chegam a durar de uma semana a 15 dias. A conjuntivite pode ser causada por vírus ou bactérias. Sua contaminação acontece com pólen espalhado no ar, ou por reações alérgicas à fumaça, cloro de piscinas, produtos de limpeza, maquiagem ou poluição. Atenção! Essa doença é contagiosa. Ela pode passar de pessoa a pessoa pelo contato direto com as mãos, com a secreção ou com objetos pessoais contaminados. O tratamento é definido apenas depois de descoberta a causa. Quando a conjuntivite é bacteriana, o tratamento inclui a indicação de colírios antibióticos, que devem ser prescritos por um médico. Em geral, é preciso cuidar da higiene dos olhos, lavar e fazer compressas com água gelada ou com soro fisiológico, controlar o contágio e a evolução da inflamação. Agora quero te convidar para acessar as redes sociais do Ministério da Saúde. Facebook, Instagram, LinkedIn e Twitter. Tem rádio também com reportagens e podcasts. Basta procurar por soundcloud.com.br Assista outros vídeos em youtube.com.br E leia reportagens no blog e no portal da saúde. Chegamos ao fim de mais um Boletim da Saúde. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto